E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vem gravar um vídeo aqui na piscina Mas antes de começar o vídeo, gente E o sol parece que tá fritando Tá mesmo, gente Tá fritando, é de fritar um ovo bem ali Gente, vamos gravar um vídeo aqui na piscina Deixa eu gravar um vlog pra vocês Estamos de quarentena Só que a gente tá na casa da irmã da minha mãe Que é bem pertinho da minha casa Então Então antes de começar o vídeo Bora se apresentar Meu nome é minha mana, meu nome é Maria Bora lá pro vídeo Bora logo pro vídeo, né Eu mergulho ali Gente, eu fui lá ver se dava de Ah, não, 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 mas não dá Mas assim mesmo eu vou Porque eu tenho medo de me afogar aqui pra lá É muito fundo onde a Maria tá aqui, ó Deixa eu ver É, lá Gente, eu tenho medo de me afogar Mas bora lá, né Gente, mostrar pra vocês Esse sol, gente, tá com 33 graus Com certeza que eu estou esperando Então olha que vai ter a Maria afogada aqui E o pessoal tá ali, gente Com a espécie ali Ali E eu vou mostrar pro Mongols Aqui, ó O pessoal tá aí, gente Começando, comendo Que nós é de comer É, tô falando com vocês, gente É muito fundo E eu tô morrendo aqui Eu vou mostrar, gente Eu vou mostrar a Maria agora Ela andando bem lá Bem aqui onde eu tava Pra vocês verem como é fundo A Maria vai vindo dali Vem, Maria Olha A Maria vai vindo Aqui, ó Junto comigo E ela vai andar lá Então O pessoal tá muito quente Aqui, ó Gente, eu tô debaixo aqui Com brinha Gente, eu vou andar na costa aqui Não sei se como é Mas é meio fundo Ó, gente Vamos aqui Tá bem aqui, ó A água tá aqui Agora a gente vai andando Aqui e vou mostrar pra vocês Gente, eu vou andar no ar Olha aqui Gente, sumiu a minha mão Sério, muito fundo E tô tentando que vai dar, né, gente Vou voltar Deu bem aqui, ó Depois do meu peito Ó, vou puxar aqui com a mãozinha aqui Bora ver se eu acertei Não, né Olha aqui E é bem, bem bonito Vou mostrar a piscina inteira pra vocês Vou ter uma foto também Eu vou tirar a foto aqui na piscina Pra vocês verem aqueles pervers Tá Pra minha mãe gravar Eu e a Maria pulando Maria Bora dar um pulo Maria, né, gente A gente vai dar um pulo Falar pra minha mãe gravar aqui Tá, gente A gente tá no lugar de sol Gente, perdoem a música Bora pular mais pra cá, velho Gente, não é escuro, perdoem Vou mostrar a Maria pulando Gente, aqueles vídeos que eu mostrei pra vocês Eu fiz lá no Instagram O primeiro que eu fiz lá no Instagram E gente, a água tá Não dá pra mostrar a piscina A gente já rodeou tudinho a piscina As laterais aqui da piscina A gente já rodou tudinho Eu, a nenê que não sabia Ela tá aqui Quase afogou A gente Morreu Ela se nasce, gente Vou entrar aqui na piscina Gente, não dá de ver Pera aí Eu vou mostrar pra vocês Virar Investir a câmera Pera aí Aí ela se afogou Bem aqui Aí a Maria se virou nela A gente vai entrar na piscina A gente vai entrar aqui na piscina Que tá bem escura A gente vai mostrar a investida A câmera pra vocês Porque tá de mais escura Aqui A vela não vou mostrar mais Tá aqui, gente Foi aqui Foi aqui Que a nenê se afogou Aqui Vai ficar aí Ela fez assim Ela vai atravessar Eu segurei ela Mas é quase afogado também Gente, é bem grande É assim Então pode sim Então vai ter que arrancar Parece menor De vez que eu não vou Ai meu Deus Tchau Tchau Daqui a pouco A gente vai entrar É Porque eu vou começar A gente vai entrar Agora no meu telefone O Arthur tá aqui E a nenê Gente, eu cheio de brinquedo Jogando aqui dentro Deixa o calho E a piscina tá toda já cheia A gente brincou A gente odiou E tem até um negócio aqui embaixo Que a gente tava brincando Procurando Isso aqui Ai A gente tava procurando Só que aí Tem no meu olho Tem copo Já escondeu Meu Deus Maria Afunda Aqui somos Então Quanto a gente Dá um beijo Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um beijo Gente, eu não consegui terminar o resto do vídeo Porque eu perdi o vídeo Pensava que tava gravando Mas não tá Mas espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E um beijo a todos E me sigam lá no Instagram Tchau